Olá, boa noite. Começa agora o Informativo TV Ufima. Veja o que é destaque hoje. Polícia Rodoviária Federal inicia a Operação Independência nas Estradas. A expectativa para a reabertura do estádio Uniozinho Santos, Prefeitura da Raposa abre inscrição para concurso público. Governo do Estado lança novas medidas de enfrentamento à Covid-19 e os números da doença no Maranhão e no Brasil. Agora, no Informativo TV Ufima. A Polícia Rodoviária Federal iniciou na madrugada de hoje a Operação Independência nas Rodovias Federais. Até o fim da segunda-feira, quando termina o Feriado Nacional Prolongado, os policiais vão fazer a fiscalização de possíveis infrações cometidas por condutores de veículos, principalmente em relação ao excesso de velocidade e consumo de bebidas alcoólicas. Também serão observados o excesso de passageiros nos carros de passeio e ônibus e os itens de segurança nos veículos. E para quem está querendo aproveitar o feriado na praia, um alerta ao laudo de bauneabilidade expedido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, aponta que as principais praias de São Luís, São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa estão impróprias para o banho. Foram coletadas amostras em 22 pontos ao longo da orla, durante o período de 31 de julho a 24 de agosto. Na vitrine física ou virtual, os preços dos produtos devem ficar visíveis aos consumidores. É um direito do cliente ser bem informado sobre preços e parcelamentos. A pandemia causada pelo novo coronavírus fez com que muitas empresas vissem na internet a oportunidade de continuar as vendas, mesmo com os clientes dentro de casa. Mas, para manter uma empresa virtual ou oferecer produtos através das redes sociais, é preciso obedecer algumas normas específicas, como é o caso da Lei 13.543, que determina a divulgação ostensiva dos preços de produtos junto às imagens. O preço tem que estar junto da imagem ou do produto anunciado. Tem que estar também exposto de forma clara e legível o preço, e nunca com fonte inferior a 12. A especialista também explica que a modalidade de venda por QR Code, quando o cliente aproxima a câmera do celular a um código que geralmente aparece em propaganda de televisão, deve obedecer as mesmas regras. Da mesma forma, nessa loja tem que estar um produto legível, um serviço que você perceba que está de forma clara e legível, com fonte nunca inferior a 12, e de preferência que o primeiro preço tenha referência ao valor à vista. O governador Flávio Dino, em coletiva online, divulgou na manhã de hoje novas ações de enfrentamento ao novo coronavírus. Matheus Monteiro tem as informações. O governador iniciou a coletiva falando sobre os números de casos ativos e recuperados do novo coronavírus no Estado. Nós temos um quadro, já há algumas semanas, marcado pela estabilidade. Uma estabilidade mais baixa, claro, do que aquela que verificamos no mês de maio e junho, porque tivemos uma acentuada queda tanto de óbitos, como também de casos em relação ao ápice do coronavírus. Flávio Dino também falou sobre a desativação do hospital de campanha, que entrou em funcionamento logo nos primeiros meses de pandemia. No caso dos hospitais de campanha, sabemos que, evidentemente, eles são temporários. No caso do hospital de campanha montado no centro de convenções do SEBRAE, em São Luís, nós vamos promover a desativação no dia 17 de setembro. No dia 17 de setembro, ele vai encerrar suas atividades, exatamente porque avaliamos que hoje ele não é necessário. Ele tem uma taxa de ocupação muito baixa e não se justifica, sob a ótica do princípio da economicidade, a sua manutenção. Também foi anunciado o prêmio Vencendo o Coronavírus para os municípios maranhenses que se destacarem no combate à Covid-19. Temos, como mencionei, um patamar mais baixo do coronavírus. Precisamos agora intensificar as ações preventivas e as ações de controle de vigilância epidemiológica e de atenção básica, que compete aos municípios. E nós vamos premiar, fazer esse monitoramento com dados quantitativos, que constam das bases de dados da Secretaria de Estado da Saúde, e com dados qualitativos. Durante a coletiva online, o governo anunciou ainda a compra de mais de 200 mil chips para os estudantes do ensino médio. Priorizamos inicialmente o terceiro ano do ensino médio por conta dos testes que marcam esta faixa etária, sobretudo o Enem. E agora vamos tentar reduzir os danos que a terrível pandemia do coronavírus trouxe ao processo de aprendizagem, mediante o apoio aos estudantes de primeiro e segundo ano. Esses 200 mil chips estão em processo de compra na Secretaria de Estado da Educação, de modo que cada estudante da rede estadual, de primeiro, segundo e terceiro ano, vai receber o chip com pacote de dados, para que com isso nós possamos apoiar os estudantes. Vamos aos números da Covid-19 desta sexta-feira, de acordo com boletins das Secretarias Estaduais de Saúde. O Brasil chega a 124.614 mortes e a 4.041.638 notificações de casos da Covid-19. No Maranhão, são 3.478 mortes e 155.717 casos de pessoas com diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus. 273 pessoas estão internadas em leitos de enfermaria e 182 em leitos de UTIs. Nas últimas 24 horas, 89 casos foram notificados em São Luís, 30 casos em Imperatriz e 1.130 nas demais regiões do Estado. No próximo bloco, a expectativa para a reabertura do Nhozinho Santos e a Prefeitura de Raposa abre inscrição para concurso público. Até já. Legenda Adriana Zanotto